Olá, pessoal de Dracena, tudo bem? Aqui está a Miriam Brandão, assistente social de Presidente Prudente Região. E hoje eu tô aqui pra pedir o seu apoio, o seu voto, para o meu amigo Amorim Sangue Novo, esse jornalista competente que com certeza vai fazer a diferença na Câmara Municipal de Dracena. Você conhece o meu trabalho, eu conheço o trabalho do Amorim, vote nele, 45 555, 45 555, Amorim para vereador.